Música Vamos lá, vamos lá Rolou a bola Eita Primeira pauta do jogo já, meu filho Era alguma coisa Aí a polícia estava investigando Achou o nome dela Entendeu? Mas Não é tudo não Eu não sei explicar Mas eu acho que bola Olha o gol Olha o gol do São Paulo Gol do São Paulo Que isso Gol do São Paulo Do cara que acabou de entrar Marcos Paulo São Paulo e que? São Paulo e Academia Puerto Não sei o que Caleri Andrade Joana aí Pronto Salvou o serviço do Senna Marcos Paulo Você salvou o serviço do Senna Pé direito Como que os caras deixam o Caleri no banco ainda Como que o cara briga dentro da área Tomili Goleiro e zagueiro indo para o lado E olha O jogador dá um tapa no outro Tomili Olha lá Tomili Fala Jérgica Tomili 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 E lá ele Tira a sua cabeça Dá o guarda de futebol Não Trabalhado Ele não Ele domina a bola com uma calma Olha o seu companheiro melhor colocado Rola a bola E o Marcos Paulo E é que você é mentiroso pra caralho Que é isso? Que é isso que você Não pode falar É isso? É vinho? Que vinho? Que é isso que é? É vinho Suco Fico Del Valle Ah, tu tá chapada de Del Valle Já deu esse porra Então bora que a gente está aí Ele é um sapatinho Que eu não vou te falar Esse chinelinho que tu adquiriu Na feira do Mauá Minha mãe quer me engançar Tô pronto Que o copa E ficou a mão Eu tenho outro Eu tenho outro Eu tenho outro Tá ligado Tu não pariu Que é isso? Golaço Golaço É o Tricolor Mané Vá Porra Caraca Gol do São Paulo De novo Porra Araújo 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 Tá lá No final do jogo São Paulo resolve jogar Vocês salvaram Araújo Araújo Ó Vocês salvaram o serviço do Senna Salvaram o trabalho do Senna Entendeu? Senna tem que agradecer vocês Olha o tapa Tombe-lhe 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 Boa logo o Néstor Ele é rapaz Ele mil vezes Boa logo Ufa Ufa Agora feliz Olha o São Paulo Quase ali a chance Para o terceiro gol 2 a 0 São Paulo Dois jogos na Sul-Americana Duas vitórias E volta a marcar no Morumbi Depois de três jogos Finalmente Volta a botar lá dentro O time do São Paulo No Morumbi Dois gols Marcos Paulo E Michel Maraújo A mesa mais bonita Da C3S aqui O que é? O que é? O que é? Atlético Mineiro Bonita é Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians Nada Tanto que você tem Doce dele Ah, eu entendi Confuso dentro de campo Mas finalmente E ali a bola do VAR Aquela bola que chegou No Galeri Absolutamente normal Galeri Fez uma jogada linda E sutil Foi só parar Fazer o pivô Paredão DJ Para de falar que tu é minha namorra Divulga no Twitter que o DJ acertou na massa Falando pra novinha das casinha que tu é minha namorra Isso é fofoca Tô tipo Bialzão Comendo toda danada Tô tipo MC Proos Comendo toda danada Não sei o que acontece Eu não comprei Saber novinha das casinha que tu é minha namorra Para de falar que tu é minha namorra Divulga no Twitter que o DJ acertou na massa Falando pra novinha das casinha que tu é minha namorra